Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu coligo é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o céu Que me tira dessa droga E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Que maravilha Tu dás ordem às estrelas E ao mar os Teus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há perigo Não há pergolhos Nem perda Que se perdem diante da Tua voz Não há doença Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a calma Na voz daquele Cristo Não criou Pois Tua palavra É pura É tudo para o que nele crê É tudo para o que nele crê E a tempestade Que se perdem de pé diante da Tua voz Não há doença Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a calma Na voz daquele Cristo Que se perdem de pé diante da Tua voz Pois Tua palavra É pura É tudo para o que nele crê 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 Obrigado.